Galera, no vídeo de hoje, eu e os meus amigos iremos tentar capturar o SCP-096 no Minecraft. Nós iremos fazer uma armadilha junto com um buraco no chão e com uma portal gun. Para quando o SCP-096 correr atrás da gente, nós entramos no buraco. E aí, você acha que nós iremos conseguir capturar o Shy Guy? Eu não faço a mínima ideia, mas se vocês quiserem saber, venha comigo! Muito bem, galera! Já estamos aqui no mundo do Minecraft. Então, já vai comentando aí embaixo se vocês acreditam na nossa armadilha e acreditam que nós iremos conseguir capturar o SCP-096 aqui no mundo do Minecraft. Mas, para isso, eu não estou sozinho. Eu estou aqui na presença dos meus amigos Pedro e Purple! E aí, galera! Isso! E Pedro e Purple, vocês acreditam que nós iremos conseguir capturar o Shy Guy? Ah, eu acredito! É, vai ser fácil, né não? Tanto de aventura que a gente já passou aí. Quem que esse Shy Guy apareceu aí para ver que não dão um socão na cara? Pior que é, galera! Nós já enfrentamos muitos e muitos monstros. O Hug, a mulher do Round 6, entre muitos outros tipos de monstros que tem aqui no Minecraft. Então, antes de nós começarmos a nossa aventura de hoje, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal, para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais! E também, deixe seu like, porque o seu like é muito importante para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos. Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês. Fechou? Muito bem! Então, Pedro e Purple. Ó, eu tenho que explicar para a galera que nós ainda não fizemos a armadilha. Nós iremos fazer essa armadilha nesse vídeo, porque assim, vocês, tudo mais, já apareciam em muitos vídeos onde a armadilha já estava pronta. Mas, dessa vez nós vamos trabalhar e construir, tá bom? Tá, já pode pegar as coisas aqui já? Hoje, já pode pegar tudo. Olha aqui, ó. Meu, nós temos aqui alguns utensílios para ajudar nessa captura. Nós temos aqui as armas, né? Que são uma espada e um arco e também algumas ferramentas que nós iremos precisar. Então, o que eu estava pensando? O Shy Guy, normalmente, ele fica bem tímido, ele começa a enlouquecer e corre atrás de você. Ai, minha batata! Por que você tá... Deve falta a batata aí! Tá bom? Por que você tá com uma batata? É porque eu gosto de batata. Agora continua a explicação, vai. Ignora minha batatinha. Ok, ok. Então, olha, eu pensei em nós fazermos um buraco no chão. Aí, vamos ver quem o 096 vai correr atrás. Aí, essa pessoa pula no buraco e sai pela Portal Gun. Porque a Portal Gun, Fih, é literalmente uma das melhores ferramentas que tem. Olha aqui, eu posso sair aqui, ó. Tô aqui. Ai! Cadê ele? Olha aqui! Cadê? Entra aí no portal! Ah, ele foi lá longe! Ele jogou lá longe, ó. Pera! Uou! Ai! Que susto! Agora eu vou voltar. Volta aí! Ou não! Ah, pera aí então. Vou fazer isso aqui, ó. Quero ver! Ih, acertou! Será que os itens passam pela Portal Gun também? Eu tenho essa dúvida. Deixa eu ver. Ah! Que doido! Que doido! Poxa! Quem pegou minha picareta? Pega aí! Ai, eu acho que foi eu! Que loucura! Meu! Isso aqui é muito louco, velho! Mas... Muito da hora! Muito bem! Agora! Aqui, ó, Speed! Acabei de fazer o buraco. É... Eu acho que esse buraco aqui, ó, Pedro, não é o suficiente para capturar o Jai-Gai. Agora é! Eu também acho! Ah! Eu acho que também não é! Eu acho que é melhor nós fazermos o buraco... Digamos que, assim, ó... Nessas... Nesse tamanho aqui, ó! E aí? Nossa! O que vocês acham? É bem grande, né? Ah, eu não gostei muito, não! Por que que dessa vez eu tenho que trabalhar? Toda a vida tá pronta? Por que dessa vez não tá pronta? Ih, preguiçoso! É! Preguiçoso se pendurou aí, ó! Né, vocês que me acostumaram assim, sempre tá pronta e dessa vez tem que cavar. Eu, hein? Olha, nós temos que cavar porque hoje nós iremos ser a mão de obra desse vídeo, filho. Vambora! Ai, ai! Ó, eu acho, assim... Talvez, galera, eu tenho um plano B aqui para caso o 096 não cair, ele vai cair nesse plano B, ok? Então, aí esse plano B é literalmente um plano muito louco, onde eu acho que eu tenho certeza absoluta que ele não vai escapar, ok? Mas e se ele escapar? Ah, aí se ele escapar, nós estamos correndo. É o que acontece. Ah, não tem plano C? É, o plano C é correr. Ah, tá bom. É correr com a Gravity Gun. Ah, com a Gravity Gun dá. Ah! É, com a Portal Gun. Isso mesmo. Olha, eu tenho que confundir, galera. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Se vocês gostam dessas Portal Guns aqui nos vídeos do canal, mandem aí nos comentários que eu quero saber, porque aí sim nós podemos utilizar mais e mais vezes essas Portal Guns. Porque, cara, eu achei muito legal utilizar as Portal Guns. E vocês? Ô, pior que é legal, né? Ah, eu gostei também. É muito legal, mano. Mas olha, eu acho que... Eu acho que quebrando até essa altura aí onde está o Pedorô, já está bom, ok? Ah, eu acho que está um pouco baixo. Está um pouco... O Chagall não é grande, não, tá bom? Ele não é alto, não. É, ele é baixinho. Ele não é tão alto, não. Ah, é por isso que ele é tímido. Pequenininho. Acho que ele é tímido. Ele tem vergonha da altura dele, né? É, anãozinho, tadinho. Ai, ai. Olha, eu não sou anão, mas eu estou numa estatura média, mais ou menos, assim. Eu estou... Eu acho que eu meço... Eu acho que umas... Um metro e setenta e oito. E eu acho que é uns três gigabytes. Ai, eu errei a medida. É? Eu errei. O Pedorô pensou que ele era um computador, galera. É isso aí, galera. O Pedorô confundiu... Se confundiu com o computador. Por que você se confundiu com o computador, cara? Acho que eu estou pensando muito nisso. Ok. Então, olha. Vamos aqui só fazer... Beleza, Purple. Agora, vamos voltar lá para cima. Eu já estava prevenido. Opa, Purple. Deixa eu pensar. Eu estou ficando confusa. O que é isso? Ai, o que está acontecendo? A Purple está ficando doida. O Pedorô também está ficando doido. Meu cara. Tá bom, Purple. Eu vou te ajudar. Relaxa. Ó, pega aqui. Aí. Pode entrar aí, ó. Qual dos torcedores eu entro? Esse? Opa. Aí, agora vai. É, finalmente. Beleza. Beleza. O Pedorô, ele vai ficar ali embaixo mesmo? Eu estou tentando sair aqui. Ah, deixa para lá. Eu vou dar meu jeito. Ok, ok. Então, seguinte, galera. O que nós iremos fazer? Agora, nós iremos, digamos que só esperar o Shaigai chegar para nós podermos atrair ele para a nossa armadilha mortal. Ok? Então, vamos ver se ele vai chegar. Muito bem, galera. Já ficou de noite aqui. Nós tivemos que, digamos que, iluminar o lugar. E o Pedorô, ele ficou nervoso e decidiu ir atrás do SCP-096. É sério. Será que ele vai conseguir o Porpo achar o 096? Não, eu não sei, não. Meu, eu não faço a mínima ideia. Mas, parece que ele tinha ido para aquele lado ali, ó. Ah, que é isso? Ah, ah, ah. Ah, eu acho que ele é isso. Pedorô, pedorô, pedorô. Ele está ali. Oh, é o Shaigai. Ok, ok. Eu acho... Ele já está ficando doido. É... Ah, ele já está ficando doido. Ele está ficando doido. Não, não, não. Oh, galera, eu aconselho. Nós ficamos aqui um pouquinho para longe. E olha, quem o Shaigai escolher para ir atrás, assim, vocês entram no Portal Gun e saem ali por cima, ok? Ok. Sem crise, sem crise. Ó, relaxa, relaxa. Será que... Ai, ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Meu Deus, ele está vindo atrás de mim ou atrás de vocês? Eu não sei. Ah, ele está vindo de mim. Ai, meu Deus. Para de gritar, eu estou com medo. Meu Deus. Galera, galera. Ele caiu. Funcionou. Olha isso aqui. Meu, eu fui o verdadeiro ninja agora, cara. Sério. Meu, eu acho que eu nunca fui um ninja igual, velho. Olha só. Sai, sai, sai. O Shaigai está bugado. Meu Deus, ele bugou demais, velho. Meu Deus, velho. Olha só. Meu, olha, eu acho que a primeira tentativa foi muito fácil, cara. Agora, o Pedro, eu acho... Ih, rapaz, ele está muito nervoso. Ele está muito nervoso. Está mesmo. Então, o que eu vou fazer? Ele está aqui, ó. Tá, você acalma. Não. Ele vai sair. Cuidado. Ai. 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 Eu acho que eu fui tirar ele dali, velho. Ai. Não, ele vai ficar doido de novo. Quem é que estava olhando para o Shaigai? Eu acho que o Pedro, eu não sou nem para as contas dele. Então, Pedro, eu acho que você... Ah. Pedro é um gênio. Ou não. 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 Ou não. Eu caí também. É só empurrar ele. Meu Deus. Como que eu saio daqui? Calma, calma, calma. Agora. Ai. Ai. Eu estou preso. Eu estou preso. Eu estou preso. Speed. Me ajuda. Me ajuda. Speed. Me ajuda. Aqui, ó. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Ok, 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 ok. Meu Deus. Quem o Shaigai escolheu para pegar, velho? Eu não faço a mínima ideia, mas, mano... Ele está ficando maluco. Deixa eu tacar uma flecha nele. Ah. Ele está normal ali, ó. Paz e amor. Paz e amor aqui, ó. Será que ele me ataca se eu cair aqui? Olha ele. Paz e amor aqui, ó. E aí, trutinha. Sobe. Aqui, ó. Ele é de boa. Está tranquilo. Tá. Será que ele está querendo eu? Pula aqui para ele. Eu acho que sim, hein. Pula aqui para ele. Espera aí. Só um segundo. Aham, 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 aham. Só colocar aqui. Ah. Não, ele está de boa comigo. Ah, pula aí, Purple. Ah, isso eu não quero. Vai. Pula aí. Vai, Purple. Vamos ver. Ai. Ué. Eu acho que o Shaigai... Ele está de boa com geral. Eu acho que ele travou isso sim. Olha aqui, ó. Estou travadão. Meu. O que aconteceu? O que é o diverso? Não sei. Tá bom? Só vou colocar ele aqui, ó, para mim. Vai, vai. Cai. Cai, Shaigai. Eita, ele bugou. Vai. Ué. Ele bugou. Ok. Vamos tentar acabar com ele. Ô, Pedro. Você achou algum ovo de Shaigai? Porque eu acho que é mais fácil de... Ih. O Shaigai bugou total. É. Pera aí, Pedro. Oi. Aqui. Consegui sair. Aí, beleza. Ó. Tem muito mais de onde esse veio, Speed. Você não faz ideia. Sério? Sério? Aham. Então, vale buscar um. Porque agora, galera, nós iremos mostrar para vocês o meu plano B. Olha, o plano B aqui nada mais é do que atrair o Shaigai para este local aqui. Esse local aqui nada mais é do que uma armadilha. Se você abre o baú, spawna magos e o Shaigai vai ficar preso em um campo mágico aqui, ok? Então, tudo que eu vou fazer ali, ó. Deixar um portal ali. Colocar um portal ali na vila. E quando o Pedro conseguir achar um Shaigai, eu acho... O que foi? Achou. Achou. Ok. Achou já. Ele achou. Pedorou. Oi. Cadê ele? Oi. Oi. É mais de um. Meu Deus. Mais de um, como assim? Por que tem três? Tem três Shaigai. Três? Três Shaigai. Não, não. Ok. Relaxa. Olha, eu acho que eles estão tranquilos. Onde que é o todo? Eu acho que eles estão tranquilos aqui, ó. Ó, eu bati nele aqui, ó. De boa. Eu... Ai! O outro levantou. O outro levantou. Será que ele está vindo atrás de mim? Não, não tem nenhum vindo atrás de mim, não. É pais amores aqui, ó. Os Shaigai, eles são pais amores aqui comigo, filho. Olha, ó. De boa. Só tem um ali que enlouqueceu e está correndo atrás de todo mundo, velho. Ih! Ele travou. Ai! Meu Deus. Ele se mexeu, velho. Ok, ok. Eu acho que ele só é atrás do pedoro. Eu acho que esse Shaigai aqui, ele está indo atrás das ovelhas. Ó, o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar aqui no portal. Vou derrubar o Shaigai aqui. Aí ele vai pular lá para a vila. Vai, Shaigai. Ui! O Shaigai, ele... Ele... Ele bugou, velho. Oxi! Também? Que nem aquele outro lá? Então, eu acho que bugou igual aquele outro. Eu acho que as ovelhas também, elas não entram nem no portal. Ah, entrou sim. Meu! Oxi! O que aconteceu com o Shaigai? Ué! Ele não está indo. Aí, ele foi. Deixa eu pular. Oi! E aí, galera? Ó. Aí, aí. Ele está de boa. Ele está muito de boa, cara. Ok, ok. Os outros parecem estar de boa também. Sério? Mas, tipo, eles estão em pé? Eles estão. O braço está aberto. Eu acho que nós bugamos a mente do Shaigai e eles aqui no Minecraft, velho. Só acho. Eu também acho. Eu acho que esse lance de teleportar para cá e para lá é informação demais para eles, tadinhos. É, eu também estou achando. Eu também estou achando. Meu! Ele não entra! Está ali, ó. Eles dois... Não! Não! Ok. Mas... Não! Ah, socorro! Ah! Socorro! Ah, Purple! Ela pegou a caixa na armadilha, o Pedorão! Ela não consegue fugir! Ah, o Pedorão agora... Agora você também não consegue fugir. Meu Deus! Nem eu consigo fugir! Ah! Por que tem o Shaigai aqui fora? Aqui dentro? Por que o Shaigai aqui por quê? Meu Deus! Ok, se acalma, se acalma. Se acalma, galera. Relaxa. Não mata eles, não. Ó, vamos sair. Mentira daqui! Vamos sair! Eita, pega! Uou! Eu tentei usar o Portal Gun pra sair, mas só que eu sou jogado de volta! Mentira daqui, Espírito! Entra no portão! Uai! Eu sou jogado bem de volta, cara. Que isso? Gente, mata eles aí! Eu não consigo sair! Eu tô na barreira! Que isso? Você tá lhe transportado! Eu vou morrer! Eu também! Meu Deus! Se acalma, se acalma, se acalma! Ok, relaxa! Eu vou acabar com esse mago! Vem cá, mago! Você pode ser um mago emplacado, mas... Ai! Ai, ai, pera aí! Meu, ele usou uma habilidade de algo que é uma poça... Uma poça... Ai, uma poça de petróleo! Só pode, velho! Beleza! Eu acho que eu consegui quebrar a armadilha, galera! Tô aqui! Eu consegui quebrar a armadilha, porém... Por que que você tá me atingindo? Hein? Foi mal, eu pensava que... Eu me enganei! Eu me enganei, eu me enganei! Desculpa! Se enganou! Entendi, entendi! Então, galera! Vocês acabaram de ver a armadilha para nós capturarmos o Shy Guy 096 aqui no mundo do Minecraft! Olha, nós conseguimos capturar um! Ele tá ali, até mesmo dentro da pedra ali, velho! Mas... Deixa eu olhar ele! Aham, vai lá! Vê aí! Vê aí! Eu não sei se você vai achar ele legal, não! Olha! É... Eu acho que... Assim... Eu acho... Que... O quê? Ai, quer fugir daí? Foge aí, galera! Ai! Ô, Speed! Tira a gente daqui! Esse bicho é feião! Ué! Ah! Olha só! Eu buguei até o Shy Guy! Opa! Vocês não podem contra mim! Vocês não podem contra mim! Então, cuidado, hein! Parou, Speed! Chega! Tira a gente daqui! Ah! Ai, vocês vão ter que caçar a sua... Ah, meu! A sua grande gigante! Ai, ai! Então, galera! Esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.